E aí meus amigos do YouTube, beleza pessoal? Pessoal, hoje estou dando uma manutençãozinha nesse Santana aqui e vou passar uma dica sensacional para vocês, pessoal de como vocês colocassem essas mangueirinhas cristais aqui ou qualquer outra mangueira colocar assim, pessoal, às vezes você vai colocar a mangueira em um pino e às vezes a mangueira está muito apertada, você não consegue delatar ela às vezes tem dificuldade de colocar, porque muitas das vezes, pessoal tem um pino que é fino e um pino que é grosso e você tem que usar a mesma mangueira, tipo isso daqui, vou tentar explicar para vocês tipo essas mangueirinhas aqui, está vendo? ou pode ser outro tipo de mangueira também, não tem problema, né? aqui no caso, esse pino é fino e esse é fino, normal mas quando você pega algum local que às vezes o pino, a entrada, está vendo? é mais grossa e aqui é mais fino e aí não entra isso aqui então vou passar uma dica para vocês delatar isso aqui com muita facilidade para você estar colocando, principalmente, pessoal, mangueiras de combustível esse carro, no caso, ele é injeção, mas carro carburado que você tem que encaixar essas mangueiras no filtro de combustível ali as saídas são muito grossas, né? então é complicado então no caso aqui, pessoal, você vai usar o que? um alicate de bico, estão vendo? alicatezinho de bico isso daqui, pessoal, você consegue delatar a mangueira vocês estão vendo? você vai enfiar ela aqui dentro, né? olha lá, e você vai forçando eu vou colocar bem de perto aqui você consegue aumentar o diâmetro da boca da mangueira sem precisar esquentar ou às vezes a mangueira de combustível você não pode esquentar e quando você esquenta, ela fica muito gelatinosa também e danifica a mangueira e dessa forma aqui não, né? eu vou tentar filmar mais de perto aqui para vocês conseguirem aqui, ó visualizar o que eu quero dizer esse alicate de tirar chaveta, ele é de abrir, está vendo? tem um que você aperta aqui e ele fecha mas esse é de abrir então vocês vão ter que ter um alicate desse essa dica é muito boa para mecânico às vezes as mangueiras quebram lá de baixo um carro bate uma pedra você tem que fazer uma emenda e você tem que delatar a mangueira você vai colocar o alicate, ó está vendo? ó no você fazer isso aqui, ó você vai girando e fazendo, ó o diâmetro aqui aumenta barbaridade, né? e a vantagem é que depois que você põe ele volta, está vendo? fica fácil para encaixar no caso aqui eu nem precisaria fazer isso, né? é tanto assim porque aqui já está justo mas eu estou mostrando mais para dar a dica para vocês está vendo? essa é aquela mangueirinha fina mas pode ser aquela mais grossinha de combustível pode ser essas mangueiras mais pretas, né? mas ela funciona mais na mangueira de silicone, né? tipo essas daqui mas nessas mangueirinhas limpador de para-brisa né? todo esse tipo de mangueira esse alicatezinho fazendo esse movimento, pessoal você pode deixar a boca dessa... aqui está grande, ó eu vou até abrir mais depois eu corto um pedaço aqui para vocês verem o tamanho que fica aqui, ó ó entendeu? vamos supor que eu tinha que pôr em um pino bem grosso ali, né? né? é lógico não vai abrir muito porque não estoura a mangueira, né? olha o tamanho que ficou a boca da mangueira vocês estão vendo? ó olha o tamanho que ficou, né? ó agora entrou ali, ó olha lá não tem nem pressão mais mas agora aqui é só cortar porque aqui ela está muito grande e encaixar de novo ali né? então essa, pessoal é uma dica, ó vocês usam esse alicate de bico para tirar a chaveta ó você delata porque se você enfiar alguma ponta ficar girando aqui não funciona é muito difícil né? aqui você consegue abrir expandir uma mangueira desse aqui o tamanho que você quiser então, pessoal é uma dica sensacional que às vezes você vai montar um injetor de combustível de gasolina, né? e a mangueira de um lado é grossa do outro lado é fino o conector e aí vira aquela bagunça você não consegue encaixar né? ou até mesmo essas mangueiras de combustível aqui de lona com esse sistema funciona também né? então é bem bacana isso aí, pessoal vai essa dica para vocês aí beleza, meus amigos? gostou desse vídeo? dessa dica de delatação de mangueiras aí de silicone para ficar melhor para encaixar? deixa aquele like se inscreva no canal meus amigos e até o próximo vídeo tchau 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 tchau